Você vai ver no MG Record de hoje. Ônibus escolar municipal cai em barranco na zona rural de Antônio Dias. Sete pessoas estavam no veículo. Acusado de matar bombeiro militar em 2020, é julgado hoje em Governador Valadares. E chuvas intensas assustam e causam prejuízos em Peçanha e Capelinha. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. Pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record